Sejam bem-vindos a mais um Fofoca News Onde aqui a gente vai falar sobre algumas fofoquinhas que tiveram aí na internet Bom, recentemente vocês puderam notar que a Alexa Bliss é a nova campeã feminina do Monday Night Raw Ela conseguiu ganhar a pasta do Money The Bank e na mesma noite aquela safada conseguiu fazer casting Olha só que perua Ela mandou uma maletada na Honda Rawls, mandou na Nia Jax e ganhou o título Olha só, ela era campeã agora há pouco e agora já voltou a ser campeã Meu Deus do céu, que babado Mas o que tá sendo muito aí na internet é o motivo, o motivo de ela ter sido campeã Porque olha só, alguns fãs ali tem notado que recentemente a sua melhor amiga Nia Jax A mesma que sofreu o casting dela acabou ali, meio que não seguindo mais a Alexa Bliss no Instagram E a Alexa Bliss também não segue mais a Nia Jax E como assim? Duas melhores amigas até então De repente uma faz casting na outra e de repente, olha só Olha só, pararam de se seguir no Instagram Hum, tem confusão aí, hein? Recentemente também vocês tem notado que teve um comentário Sim, meus amigos, teve um comentário da nossa querida Nia Jax, ex-campeã Que é o seguinte, um fã comentou na verdade no Instagram dela Que a Alexa Bliss só ganhava os campeonatos na WWE Porque dormia com algum gerente, algum booker da empresa E adivinha só, a Nia Jax curtiu esse comentário Hum, e agora, hein? E agora, as duas são melhores amigas, melhores amigas conhecem os babados Os barracos mandam a outra, então E agora, né? Eu acho que tem coisa aí, hein? Por que que a Nia Jax curtiria uma coisa dessa? Pararia de seguir se não tivesse alguma coisa a ver, né? Melhor amiga, deve saber dos podres Ou talvez só esteja com recalque, né? Mas tem uma coincidência, além de tudo Depois do Mani de Bank, não fui a única, não A Lana não segue mais a Alexa Bliss A Paige não segue mais a Alexa Bliss A Becky Lynch não segue... A Amber Moon também Meio que saíram do círculo de amizade E bom, a Sasha Banks a Naomi já não segue ela Já faz muitos meses, né? Porque a Sasha Banks também, ela tem barraco com todo mundo Tem barraco com a Charlotte, enfim Então, e a Nia Jax também mandou algumas indiretinhas, né? Mandou umas indiretinhas no Instagram dela lá no Storms Colocou lá que tá eliminando pessoas ruins da vida dela Pessoas ruins Hum, de repente para de seguir a Alexa Bliss Diz que ela tá dormindo com outro cara Quer dizer, ela não disse Outra pessoa disse, mas ela concordou Deu o likezinho, deu o coraçãozinho lá no Insta, né? E aí, então, depois manda uma indiretinha Que tá eliminando pessoas ruins da vida Que coisa Aliás, aliás, aliás Eu errei aqui, ó Quem compartilhou isso foi a Alexa Bliss Que estava eliminando pessoas ruins E aí a Nia Jax só disse Eu estou farta de gente mentirosa É... Então quer dizer que a Alexa Bliss é mentirosa? Hum... O que que ela mentiu, então, hein? Que coisa, gente Que coisa Inclusive, o noivo, ou marido, ou namorado Eu não sei bem como que tá a vida do relacionamento da Alexa Bliss Não sei Mas o Murphy, Superstar do 2-5 Live Chegou até a responder a esses tipos de acusações De que ela estaria dormindo com outras pessoas Pra chegar num topo Ué, a Alexa Bliss fazendo teste de um sofá, né? Ele disse que não tem nada a ver Porque eles estão tendo um relacionamento e tal Mas é aquela história, né? O corno nunca sabe Ou é o último a saber Então, talvez ele esteja falando isso Mas nem ele sabe bem, né? Enfim Mas e aí, amiguinhos? Então a divisão feminina está rachada, né? Que coisa Que coisa Comenta o que vocês acharam E ó, se tiver novo babado Eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Tá bom? Então vamos lá Deixa aí seu like Se inscreva no canal E é nóis Ai, galera Não tinha outra forma de trazer essa notícia Se não fosse de um jeito engraçado Porque, mano Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus Mas que negócio mais infantil Hoje em dia a gente está vivendo, né? O Finn Balor não recebe push do Vince? O que acontece? Ele não vai lá no Vince e fala Ó, seguinte Eu mereço push Eu sou over sim Me dá uma oportunidade Não sei o que Ou então fala Eu estou saindo, então Ele não é igual o Neville O Neville, por exemplo Não estava recebendo o tratamento que queria Pelo menos não aparece mais no show Você não quer me demitir Não quer liberar meu contrato Eu não apareço mais no seu show também O Punk fala Ó, no dia seguinte eu estou saindo da empresa Dane se você quiser me demitir Demite Agora, o Batista já brigou muito com o Vince Outros personagens brigaram muito com o Vince Vai ser de frente Quando não gostava da atitude do Vince Agora, o Finn Balor vai no começo do ano Começa a mandar indiretinha por Twitter Ai, eu não sou over Bell over Que você... Ah, pelo amor de Deus, meu irmão Ó, vão deixar de ser Nutella Aí agora, essas aí vão tendo problemas Ali de backstage Não dá pra saber o que é verdade O que é mentira E aí, ah Para de seguir no Insta Manda indiretinha Curte comentário assim Ah, por favor Por favor, vamos parar dessa Nutellagem aí Que bagulho mais bestial que está acontecendo, cara Briguinha de internet entre as divas Meu Deus do céu Próximo Próximo Próximo